Música A Embrapa faz pesquisas com o óleo de dendê e de macaúba para aumentar e diversificar a matéria-prima fornecedora de biodiesel no Brasil. A ideia é reforçar o potencial dessas oleaginosas e ainda gerar renda para os pequenos produtores. Veja na reportagem da NBR. Música O percentual de mistura do biodiesel ao diesel tradicional derivado do petróleo passou de 5% para 6% desde o dia 1º de julho. Música Em novembro, esse valor sobe para 7%. Atualmente, 70% do biodiesel brasileiro é composto por óleo de soja. Mas a ideia é diversificar essa matéria-prima. De olho no potencial desta fonte de energia renovável, que polui menos e ainda pode gerar renda para pequenos agricultores, a Embrapa desenvolve várias pesquisas com plantas oleaginosas capazes de virar combustível. Uma delas é o dendê. O óleo de dendê, velho conhecido da culinária brasileira, é uma das principais opções para a produção de biocombustível. A planta de origem africana é comum no norte e nordeste do Brasil, mas o desafio agora é adaptar a espécie exótica a outros biomas, como o cerrado, além de reduzir impactos ambientais. Música O dendê sempre foi cultivado em áreas trópicas úmidas, tropicais úmidas, e em áreas de floresta, não só no Brasil, como também em outras regiões, como no sul-oeste da Ásia. E aqui nós estamos adaptando ele para o cultivo em áreas altas, como a região do cerrado, alta e seca. Então a gente está fazendo a adaptação dele, selecionando as melhores plantas, exatamente para a gente quebrar esse paradigma produzido em Dê, na região de terras altas e secas. Música O aproveitamento do óleo da macaúba, planta típica do cerrado, também está sendo estudado. Música A gente está conduzindo elas aqui em sistema de produção, cruzando as melhores com o óleo. Com a luta, as melhores, as mais resistentes, né? Exatamente para a gente poder ter uma planta adaptada à produção agrícola de forma sustentável. Música Projetos da Embrapa Agroenergia para diversificar a matéria-prima do biodiesel recebem investimentos de cerca de 23 milhões de reais. Música De acordo com o Ministério de Minas e Energia, o Brasil deixa de importar 600 milhões de litros de óleo diesel por ano a cada ponto percentual de biodiesel presente na mistura. Ou seja, com 7% de biodiesel a partir de novembro, o país vai deixar de importar 4,2 bilhões de litros de óleo diesel do petróleo. Mas os benefícios dessa mistura vão além. Música Nós temos como explorar a biodiversidade brasileira. Então nós temos várias palmeiras nativas, a exemplo da macaúba, que também tem um potencial de produção de óleo bastante elevado. Então enquanto a soja hoje produz 500 quilos de óleo por hectare, em média, a macaúba e o dendê, você tem possibilidade de produzir 4 mil, 5 mil quilos de óleo por hectare. Então é evidente o ganho em termos de produção de óleo por unidade de área. E a macaúba tem, diferentemente do dendê, uma outra área de ocorrência, que é também a questão do centro-oeste, do sudeste e da região sul do Brasil também. Música